Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero ver com vocês se vocês sabem fazer investimento pelo Nubank lá no Caixinha do Nubank eu vou ensinar vocês a fazer investimento operando pelo Caixinha do Nubank e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje bem, como vocês sabem nós já temos aqui mais de 7 anos e meio de canal falamos de todos os assuntos aqui no nosso canal abrangimos aqui os assuntos de cartões de baixa renda alta renda, média renda falamos de bancos, financiamentos, investimentos e aqui nós vamos falar hoje sobre o Caixinha do Nubank nós vamos dar uma olhadinha aqui junto ao aplicativo do Nubank e verificar se realmente tem vantagem e como que funciona esse Caixinha bem, de antemão só para que você entenda na parte principal do Nubank quando você enxerga o aplicativo igual é o que vocês estão vendo aqui na tela do vídeo volte e simule um seguro de vida aqui nunca foi feito nenhum cálculo de seguro de vida aqui é uma jogada para você fazer no caso esse seguro na parte principal você está vendo aí que tem área de PIX pagar, pegar emprestado tem 6 mil aqui disponível para empréstimo até posso mostrar para vocês qual que é a taxa de juros nesse momento vamos fazer uma simulação aqui só para vocês poderem ver o valor de 6 mil reais qual que é a taxa que o Nubank está cobrando o valor de 6 mil reais os juros está 8.95 e nós vamos ver quanto ficaria com o TAC final o custo efetivo total 6 mil reais iria para 26.950 ele te daria aqui no caso só para você ver 6 mil reais iria para 26.950 isso porque eu estou jogando o valor da parcela para a mesma data hoje é 10 de novembro para o dia 8 de dezembro então com dois dias antes está dando 26.950 mais que 4 vezes o valor que você pegou então olha só para que você veja de 6 mil você pagaria 27 mil reais então juros absurdos mas nós não estamos aqui para falar de empréstimo nesse momento é só um simulador para você ter uma noção de como que está o mercado hoje referente a crédito e aí nós temos a recarga de celular transferir aí sim vem cobrar, depositar, investir e transferir nós vamos clicar então em caixinha do Nubank que é onde nós vamos trabalhar aqui agora você vai observar que tem aqui por exemplo na caixinha eu criei aqui meu pet lip joca e nesse pet meu lip joca você está vendo que aparece o objetivo então o que acontece aqui no caso você pode planejar a sua caixinha com o Nubank você pode determinar um valor final do seu objetivo por exemplo eu quero chegar a um valor de 200 mil reais então você pode criar aqui colocar 200 mil reais só para você ter noção e salvar esse objetivo e quanto que você quer guardar por mês então ele mostra para você quanto você vai guardar por mês num período e ele vai simulando para você por exemplo eu quero guardar por mês mil reais por mês você chegará a isso em nove anos e seis meses ou seja em 2083 e você vai guardar 114 mil e vai render 100% do CDI na retirada 86.153 então baseado na nossa taxa selic baseado nas nossas taxas de hoje o Nubank fez um pré-cálculo então ele jogou aqui que em 2083 maio de 2083 eu vou ter 86.153 que é 100% do CDI então eu teria esse valor de 200 mil ao longo de um prazo de nove anos e seis meses com isso você pode criar um objetivo ah, mas você mil reais não é qualquer um que guarda por mês então vamos fazer uma simulação de um valor menor e definir um valor eu posso simular mensal ou definir um valor vamos definir um valor porque aí é mais interessante eu quero chegar a 50 mil reais então eu quero chegar a 50 mil e eu quero simular a 50 mil o meu objetivo eu estou apertando aqui no sinalzinho de mais para vocês poderem ver o tempo demorando para poder criar esse objetivo tá então coloquei 200 reais por mês ao longo de 10 anos e 11 meses eu vou ter esse valor de 50 mil reais vai render para mim aqui né eu vou guardar 26.200 mais os juros que vai ser aplicado sobre o montante eu vou ter 100% de CDI 24.242 então eu teria o total de 50 mil reais ao longo desse prazo tá bem Leandro como que funciona esse rendimento no bem tem garantia vamos lá o rendimento é calculado a partir do valor guardado na caixinha a cada mês a taxa CDI que está sendo usada é uma projeção de 11,63 ao ano como ela pode variar esse resultado não é garantido essa simulação usa como base investimentos de renda fixa não estão sendo considerados impostos no cálculo tá então aqui é um valor simbólico né o Nubank ele não garante esse valor aqui mas dá pra você ter uma ideia aqui mais ou menos de como que seria esse investimento no caixinha programado qual que é o valor mínimo que eu consigo guardar no caixinha do Nubank a partir de 1 real 1 real já é possível você guardar no caixinha aqui e ter o rendimento de 100% do CDI na retirada então vamos pegar aqui um exemplo eu quero guardar no Nubank guardar por mês 150 que me sobra em um ano você guardará 1800 reais vai render pra você 94 reais e um centavos lógico e bruto 100% do CDI então você teria esse valor aí pra você em um ano se você quiser colocar mais você pode também aumentar o valor então o caixinha do Nubank seria uma condição do CDI pra você uma renda fixa vamos lá usando a experiência de criar um caixinha então eu tenho aqui qual o objetivo reserva de emergência fazer uma viagem reforma a casa focar na carreira na carreira meu sonho então meu sonho por exemplo já tá pré montado pelo Nubank eu clico aqui qual é o prazo que você quer juntar esse dinheiro do Nubank eu quero há mais que 3 anos legal mais que 3 anos qual o valor a partir de 1 real lembra qual o valor que você quer guardar ah eu quero guardar 50 mil reais então você vai clicar em 50 mil reais e avançar lógico que o dinheiro tem que ter saldo no caixa tá então esse dinheiro tem que estar com saldo na sua conta corrente para o Nubank tirar o dinheiro de lá e trazer para o caixinha tá ah Leandro eu não quero eu quero deixar o dinheiro parado na minha conta rendendo também Nubank bem como você sabe houve aquela mudança né que o Nubank rendia diariamente o dinheiro parado na conta hoje o dinheiro ele rende desde que ele fique mais que 30 dias sem mexer então se você colocou lá por exemplo 100 mil reais na conta do Nubank e não mexeu na conta corrente então o seu saldo a partir de 30 a partir de 30 dias corridos ele começa a aparecer então os seus investimentos que vai acontecer no caixinha do Nubank o imposto de renda ele é abatido conforme o período que você vai manter o dinheiro na conta então por exemplo seu investimento tem um ano por exemplo você vai pagar um valor de imposto de renda sobre esse um ano ah eu vou deixar dois anos você vai abater referente a dois anos ah eu vou deixar só três meses então a base de imposto de renda para deduzir quanto maior é o prazo do dinheiro parado na conta do Nubank rendendo menos imposto você paga vamos saber a tabela de imposto para você saber então veja até 180 dias você vai pagar 22,5% de imposto 181 dias a 360 dias você vai pagar 20% de imposto 361 dias a 720 dias você vai pagar 17,5% e acima de 720 você vai pagar 15% de imposto tá então os valores que você vai pagar é o prazo que você vai manter do seu investimento você viu que quanto maior é o prazo do seu dinheiro aplicado menos imposto você vai pagar tá certo? Leandro é seguro manter investimentos no caixinho do Nubank? como você sabe você tem aí a cobertura tanto o RDB quanto o CDB do Nubank ele rende e tem a garantia do FGC o fundo garantidor de crédito isso quer dizer que até 250 mil reais você aplicado ao fundo do Nubank você tem a garantia do FGC então você não teria nenhum perigo aqui no caso porque teria essa devolução junto ao FGC é uma garantia que você teria que é onde o pessoal tem a maior preocupação se vai ter ou não vai ter a garantia do FGC no caso tanto o RDB quanto o CDB do Nubank tem essa cobertura tá bom? então neste caso até 250 mil reais tranquilamente teria essa cobertura não teria perigo algum dentro dessas condições que você está vendo da conta do Nubank lembrando que eu não estou incentivando vocês a investir no Nubank a aplicar no Nubank apenas uma orientação de como que você faz para operar o caixinha do Nubank através da conta digital do Nubank aqui pelo canal Cartões de Crédito e Tota Renda eu espero que vocês tenham gostado curtido aqui no nosso canal vamos para os abraços então abraço de hoje vai para Santos Rodrigues um grande abraço Maicon dos Santos um grande abraço Flávio Quintino um grande abraço e Maria Tereza um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Música 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 Música